Oh, 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 oh. Vamos lá! Meu amor foi embora, por isso eu não tava legal Os meus amigos só queriam levantar o meu astral Bola pra frente, cabeça erguida, tudo bem isso é normal Um desamor não pode ser fatal Alô, mamãe, mãe Eu vou no show de inimigos, mãe Não quero mais saber de nada, não Sei que nem tudo é desilusão Mãe, eu vou no show de inimigos, mãe Não quero mais saber de nada, não, não, não Só quero paz e amor no coração Tá com um samba aí que eu vou me apaixonar Hoje eu só quero é beijar, beijar, beijar Tá com um samba aí que eu vou me apaixonar Hoje eu só quero é beijar, beijar Tá com um samba aí que eu vou me apaixonar Hoje eu só quero é beijar, beijar, beijar você Eu vou beijar você Eu vou beijar você Eu vou beijar você O meu amor foi embora, por isso eu não tava legal Os meus amigos só queriam levantar o meu astral E bola pra frente, cabeça erguida Tudo bem, isso é normal Um desamor não pode ser fatal Alô, mamãe, mãe Eu vou no show de inimigos, mãe Não quero mais saber de nada, não, não, não Sei que nem tudo é desilusão Mãe Eu vou no show do periclão, mãe Não quero mais saber de nada, não Só quero paz e amor no coração Tá com um samba aí que eu vou me apaixonar Hoje eu só quero é beijar, beijar, beijar Tá com um samba aí que eu vou me apaixonar Hoje eu só quero é beijar, beijar, beijar Tá com um samba aí que eu vou me apaixonar Lá, lá, já, lá, lá, lê Eu vou beijar você Eu vou beijar Lá, lá, já, lá, lê Eu vou beijar você Que maravilha Você lembra, lembra Naquele tempo eu tinha Estrelas nos olhos E o jeito de ir a mãe Era mais forte e veloz Que qualquer mocinho De cowboy Você lembra, lembra Eu costumava andar bem Mais de mil éguas Pra poder buscar Flores de maio azuis E os seus cabelos Me enreitar Água da fonte Cansei de beber Pra não envelhecer Como quisesse o par da manhã O lindo pó de sol Hoje não colho mais as flores de maio Nem sou mais veloz Como os heróis Eu talvez não seja Simplesmente Como um sapato velho Mas ainda sirvo se você quiser Basta você me calçar Eu aqueço o frio Dos seus pés Eu aqueço o frio Dos seus pés É eu Cantar frissom, velho Vamos lá Vamos cantar frissom Quem sabe num segundo Te encontrar Pra te falar O que há aqui dentro Ai que frissom Me arrepia só de ter você por perto Esse frio na barriga interminável Será que você não me quer Me nota Causa frissom Sua foto no meu celular Causa frissom Suas flores eu quero entregar Causa frissom Seu rosto ao me receber Não quero nem imaginar O abraço que eu vou te dar Causa frissom Causa frissom Sua foto no meu celular Causa frissom Suas flores eu quero entregar Causa frissom Seu rosto ao me receber Não quero nem imaginar O abraço que eu vou te dar Causa frissom Causa frissom Frissom é ter você perto de mim Meu coração aberto canta sim Quem sabe num segundo eu te falar Pra te falar O que tá aqui dentro Ai que frissom Me arrepia Me arrepia só de ter você por perto Esse frio na barriga interminável Será que você não notou Nem nota Causa frissom Causa frissom Sua foto no meu celular Causa frissom Suas flores eu quero entregar Causa frissom Seu rosto ao me receber Não quero nem imaginar Não quero nem imaginar Não quero nem imaginar O abraço que eu vou te dar Causa frissom Causa frissom Causa frissom Seu rosto ao me receber Não quero nem imaginar O abraço que eu vou te dar Causa Frição E Causa Frição é ter você perto de mim Causa Frição É isso aí, inimigos da HP, senhoras e senhores Música 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 Música